Você tá aqui pra me prender, Abby? Agente Gladwell. Agente? E não. Eu fui incumbida de te oferecer um acordo. Isso deve tá doendo. Por isso tá tão irritada? Que tipo de acordo? Precisamos que roube uma coisa. Foi mal, não entendi. Fala de novo, por favor. Só que devagar. Fala devagar dessa vez. Ouro. Bastante ouro. No valor de meio bilhão de dólares.